Música Pessoal, beleza? Estamos de volta com a mesma roupa Ó, no mesmo dia Mesmo banho tomado, né? Todo mundo cheiroso No mesmo dia Ó, é que nós gravamos no mesmo dia Porque é o seguinte João Paulo na área É, pra quem não me conhece Eu sou o Felipe, sou um membro daqui de Boa Esticial Sou formado em biomecânica É, eletromedio de diesel É, para os quatro idiomas fluentes Inglês, espanhol, alemão e turco Certo? Tudo uma, uma etnia, é Afrodescendente Certo? É, é um currículo? Ah, esqueci ainda E gosto de usar estilos europeus É, aqui ó Esse aqui é um sapato Certo? Estou usando ele sem meia Atrae de mim, você não usa isso Certo? Joe Na área aí Chiquinha Tamo junto Sexy, bom Sexy Ele mesmo se auto-intitula, né? Ele assusta ele Pessoal, seguinte Pessoal, então estamos aqui Para começar um novo quadro Da Kid Boy Que ele vai estar em teste Vocês vão dizer Se ele vai continuar ou não O nome do quadro é Fronteiras do Desconhecido Esse quadro Ele vai servir como? Ou pra quê? Ele vai estar Num tipo de modo jornalístico Um pouco Mostrando notícias A gente vai estar sempre Escolhendo um assunto Que vai estar em pauta Que sempre está em evidência No YouTube Nas mídias sociais Na televisão Então sempre tem algo Sobrenatural Algo desconhecido Rolando por aí Que é o que ajuda Muito a mente Do ser humano Estar esquecendo os problemas A gente está, né? Porque o sobrenatural Então o sobrenatural Já encaixa tudo Ufologia Que eu adoro Que Deus quiser Vamos estar falando aqui De Escovador De Lenise Que eu adoro Você gosta? Também eu gosto Eu acho muito legal E já vi muitas pessoas Nos comentários Nos cobrando sobre isso Pessoal A gente vai começar Por uma história Muito interessante E muito assustadora Que eu não vi Muita gente comentando E ela foi Eu achei ela No blog do Luiz Cardoso Correto? Um blog muito legal De variedades Correto? Então quem quiser ver A notícia na íntegra Está aqui, ó Luiz Cardoso vai estar Na descrição do vídeo Então quem quiser ver lá Vai estar lá Pessoal A história de hoje É uma história Interessante Assustadora Correto? Que conta a história De um rapaz De um motoqueiro Correto? Qual é o nome do motoqueiro? É o Rivelino Rivelino O Rivelino Estava trafegando Numa estrada Vicinal Que falam, né? Vicinal Estrada de terra Na cidade de? Presidente Médici Lá no Maranhão Maranhão, correto? Então O Rivelino Ele estava trafegando A noite dessa estrada E por volta das Quatro horas Maravilhoso Para andar de moto Quatro horas da madrugada Ele avistou Uma bola de fogo Na estrada E essa bola de fogo Em vez de Tomar distância Ela resolveu o quê? Se aproximar Ela resolveu Correr atrás dele Ou Persegui-lo Correto? Essa bola de fogo Segundo o que a gente leu Ela era uma Bola de fogo Uma luz muito intensa E ela veio em direção a ele A de Aida Quando mais rápido Ele ia Mais perto Ela chegava Sim Pessoal Pensa o desespero Então ele pegou Acelerou a moto E saiu no rasgo Mesmo ali Correto? Então vocês pensem a cena E daqui a pouco A gente vai explicar um pouquinho Sobre essa bola de fogo E um pouquinho Se encaixa em várias coisas Em várias coisas Correto? Pode ser várias coisas E aí o que aconteceu? Ele no desespero Pensem pra vocês verem Pessoal Numa área rural A noite Ele veio Saiu da estrada ali E essa estrada Liga na BR BR-316 É do De Nova Esperança Que ela liga na BR-316 316, né? Isso Correto Então o desespero Ele pegou E foi no destacamento de polícia Correto? E ele chegou no destacamento de polícia E contou A história Os policiais lá Qual o nome dos dois, Felipe? O Juan e o Anilson Sargento Sargento e o Soldado Soldado, né? E pessoal Pra mim foi uma das partes mais interessantes Porque eu adoro Quando entra É, quando ele contou Pros dois policiais Ele ainda Disse que achou Que era bandidos Achou que os caras Estavam de moto Perseguindo ele Não, porque ele contou Que uma bola de fogo Perseguiu ele Na estrada, tá? E tanto que ele mesmo Falou, ó gente Eu achei que era Um motoqueiro Que ele ia Sofrer um assalto Correto? Mas não Então E o que eu acho mais interessante Cara Eu adoro Esse tipo de notícia Quando entra militares No meio Porque Meio que dá mais Como é que fala? Credibilidade Mais credibilidade Boa Mais credibilidade A história Correto? Então Os dois policiais Que Também É até meio difícil Acreditar Nessas coisas Deram credibilidade Viram que era um rapaz Muito correto Viram o pânico Que o cara tava O cara tava desesperado Entendeu? Foram até o local Com ele Para surpresa De todos Quando a polícia Chegou Com o Rivelino No local É Eles avistaram A um quilômetro De distância A mesma bola de fogo Flutuando por cima ali Dos passos Das árvores Das fazendas Aquilo ali Foi Sensacional De os próprios policiais Confirmaram Que o cara Que o Rivelino Tava falando Realmente Era verdade Correto O que eu tô falando O mais interessante Foi isso A polícia Eu tenho certeza Que Cara É porque a polícia Sempre ela vai Na Tipo assim Mais plausível Como é que fala? Com certeza Eles vão No que são fatos reais Eles vão lá Por quê? Porque eles acharam Que era bandido Que tava No carro A palavra Não vem No meu cabelo Tipo assim Eles vão Mais nas informações Pé no chão Eles não vão Chegar Que vão chegar lá Vão ver Algo Vamos lá Porque tem uma bola De fogo Que não tá No carro Porque o redrão Tá correndo Até o carro Então E Pô Cara Os caras chegaram Lá E viram a bola Ela se afastando No meio da mata Lá no meio Das fazendas Então foi algo Que tomou Muita credibilidade Muitas mídias Na internet Estão falando Sobre isso Correto Então a gente achou Muito interessante Contar essa história Pra vocês Porque Bola de fogo Como a gente fala Ela entra em vários campos Entra no campo Do sobrenatural Como no campo De alfologia Correto Aí no campo Do sobrenatural Do folclore Entra a história Da mãe de ouro Boitatá Boitatá Correto Cusa sem cabeça Cusa sem cabeça também Então nessas áreas rurais Onde é muito Normal Pessoas estarem Contando essas histórias Típico você se ver Com certeza Também pessoal É muito comum Entrar no campo Da Mufologia Porque aí tem a sonda Sonda extraterrestre Que o pessoal fala Correto E eu acredito Não tenho vergonha De falar Eu acredito muito Em discos Eu acredito muito Eu acredito em origem Correto Como assim Como eu vou falar Pra vocês Tem muito documento No youtube Vídeos que mostram Que realmente Existem muitas Existem Né Quem quiser Joga no youtube Aí Operação prato Na amazônia Correto Joga aí A noite oficial Dos ufos Aqui no Vale Do Paraíba Foi Boa Bom áudio 20 de maio De 1986 Uma revoada De disco voadores Aqui nessa região Caças bombardeio Foram chamados Da base De Não sei se foi de Brasília Foi de Brasília A primeira foi de Brasília Então Puxa aí Que você vê Que tem fatos Comprovados Que existem E Varginha Varginha O nosso ET O ET de Varginha É verdadeiro ET Milu Sacanagem Não existe ET Milu Milu é doidão O cara é doido Pessoal Então eu espero Que vocês tenham gostado São poucas informações Sobre esse caso Mas Acho que foi por isso Que muita gente Não quis comentar A gente achou interessante Esse caso Porque abrangeu Várias Várias coisas Beleza O Rivelino Tem passado um susto Imagina E esses policiais Também Também Passaram um susto E tem certeza Se eles não acreditavam No sobrenatural Passaram a acreditar Beleza Pessoal O quadro Começou então É isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários Deixa nos comentários E ó Nos comentários Vai ser muito importante O like Correto Dá o likezinho aí Porque tem várias histórias Que a gente quer contar Uma delas Eu quero que vocês Procurem saber Do escoteiro Marco Aurélio Correto Eu sou louco Para contar Essa história Do escoteiro Marco Aurélio Correto E Se Deus quiser Eu estava conversando Com o Felipe A gente tem intenção De refazer os passos De ir lá Entendeu Que é no pico dos marinhos Está aqui Próxima cidade De Guaratinguetá Então a gente está pensando Ir lá Refazer os passos Do Marco Aurélio É uma história Que se eu não me engano Pessoal Se eu estou falando bobeira Ela entrou Teve um livro Muito importante De ciência Que diz que Ele entrou Para uma das dez histórias Mais assustadoras E sem explicações Do mundo O sumiço Do escoteiro Marco Aurélio Então É uma história complexa Se esse vídeo For bem No like Nos comentar Nossa Ficou legal Vocês tem que melhorar Alguma coisinha Mas foi muito boa sacada Se vocês gostarem Escrevam Que vai ser muito importante E eu vou estar aqui Com a equipe Contando a história Do Marco Aurélio Dos mínimos detalhes Que é uma história Assustadora Vocês não fazem ideia A quantidade de detalhes De coisas Que vai parecer Um livro de suspenso Que eu vou contar Para vocês Quem nunca viu Então gostou Comenta aqui Eu vou estar comentando E se vocês gostarem Também da análise Da história do Marco Aurélio A gente vai Lá no Pico dos Marinhos Estão certos ou não? Se Deus quiser Se Deus quiser Então beleza Pessoal Curte e like no vídeo Se inscreva Daqui de Bocha Shell Beleza? E... Pô, de novo Fui Não é legal Não Então como é que a gente acaba? É Tente Então vamos fazer assim Vou botar até 3 Dos 3 estive o dedinho O que você acha? Fiche Então vai 1 2 3 Fui 2 5 5 6 5 6 6 6 7 7 8 9 10 10 10 11 11 12 12 Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query